Oiê meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim. Olha só gente, eu estou aqui na feira de Toritama e aqui a gente vai fazer uma pesquisa. O que eu estou encontrando, a gente vai mostrando, certo? Mercadoria boa, barata, aqui direto dos fabricantes de Pernambuco. Então vamos ao vídeo, se inscreve se não for inscrito. Ative o sininho, compartilhe, chame as amigas e a família e vamos ao vídeo, que aqui vai ter muitas novidades aqui para vocês no vídeo. Olha só gente, aqui é a feira de Toritama, olha só, tem o iShop, tem o quarto das feiras, tem a feira do jeans, tem muito canto aqui. Quem for comprar aqui, vem comprar baralho, viu? Vem para aqui, para Toritama. Eu vou mostrando aqui alguma coisa que eu estou encontrando aqui para vocês, tá bom? Olha só gente, aqui eu encontrei camisa de R$25,00. Elas tem tamanho? PMG. PMG, de R$25,00. Tem bermuda, as bermudas ficam quanto? Quanto é que fica as bermudas? A bermuda fica de R$20,00. R$20,00. Tem tamanho também? Do P.L.GG. Do P.L.GG, viu gente? Há muita mercadoria aqui com eles. Isso fica quanto? Camiseta regata fica de R$20,00 também. R$20,00. Tem a infantil também? Infantil é R$15,00. R$15,00 infantil. Muita variedade também. Tem aqui as calças que ficam de quanto? R$25,00 de calça molenton. Olha só gente, tem feminina, masculina, né? Vocês tem cartãozinho? Tem sim. Olha só gente, ela entrega em excursão, o transportador. E quem mais? A gente entrega em Santa Cruz, em Choritama. Certo, Santa Cruz, Choritama, Caruaru. Olha só, gente, tá aqui, tá tudo certinho, viu? Vocês entram em contato com eles. Entrega discussão de transportadoras pra todo lugar. Olha só, gente, aqui tem muita variedade, muita variedade mesmo de mercadoria, viu? Tá de quanto? Tá de R$18. R$18. Essas aqui é? Tem tamanho elas? Agora só você tem R$10. Mas pra entrega tem PMG. PMG e GG. E os casacos, tá de quanto? Tá de R$28. Quanto? R$28. R$28. E os conjuntinhos? R$18. R$18, gente, conjuntinho. Tem tamanho os conjuntinhos? PMG de um ano a três anos. PMG de um ano a três anos. Tem essa aqui de 25, 6 anos. 25, 5, 6 anos, né? É moletom flanelado, é? Moletom. Muito bom, viu, gente? Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda. Olha só, gente, aqui tá o cartãozinho deles. Deixa tudo certo. E o entrega pra todo o Brasil. Excursão, transportadora, via aérea, correio. Tudo, gente. Ele faz tudo. Correio, excursão, via aérea. Entra em contato. Eu tô fazendo aqui uma pesquisa aleatória, certo? E bem corridazinha. Mas pega aí os cartãozinhos, dá um print e entra em contato. Olha só, gente. É o contato aqui do shopping de R$18. R$15,00, calça comprida. Tem de quantas calças? R$25,00. De R$25,00. E a juvenil de R$18,00. E a juvenil de R$18,00. O cartãozinho é esse, né? É esse, né? Aí o cartãozinho é esse, gente. Das bermudas de R$18,00 e as calças moletom de R$25,00. Olha só, gente. Aqui eu encontrei biquíni de R$10,00. Vestidinho de R$10,00. Olha, amiga, tem cartãozinho. Olha, conjuntinho. Tá de quanto esse? R$15,00. R$15,00, certo? É, que tecido é suplex, é? Suplex. Gente, aqui tá o cartãozinho dela, ó. Cartãozinho. Entra em contato. Entrega excursão para a exportadora. Entrega excursão para... Faz correu também? Sim. Faz correu também. E veste que tamanho, amiga? Que eu esqueci de perguntar. Veste até 12 anos. Ah, vai do infantil até um juvenil. R$10,00 vestidos e biquíni. Gente, suplex. E o cartãozinho é esse. Feio. Esses aqui todos são feios. É. Olha, gente, aqui é um vlog, viu? Aqui o que a gente foi encontrando. A gente vai mostrando para vocês, ó. Tem shortinho também. Olha só, gente. Shortinho do R$36,00 ao R$44,00 de R$15,00. R$14,00, R$14,99. R$15,00 apenas, viu? Então vem comprar. Tem cartãozinho. Diz com like. Do R$36,00 ao R$44,00 por R$14,99. Promoção. Barata. Cadê o cartãozinho? Eu tô sem que a gráfica não entregou ainda, mas... A gráfica ainda não entregou, mas tem aqui o WhatsApp de venda dele, tudo certinho o endereço. Entregue em excursão, transportadora, Correios. Tanto aqui quanto em Santa Cruz. Aqui em Santa Cruz ele entrega em excursão e transportadora. A partir de quantas peças? A partir de... Dez peças na gente. A partir de dez peças, viu, gente? Olha só, gente. Aqui quem procura coisa de vaquejada, né? Aqui também tem, viu? Olha, muita variedade, ó. Tudo aqui que vocês quiserem tem, né? Nessa parte também, ó. Explora tudo um pouco. Vocês vão encontrar bonete também, olha. Muita variedade, certo? A partir de quanto o senhor já tem aqui? Aqui tem a partir de cinquenta e os bonés a partir de vinte reais. Os bonés a partir de vinte. Mas tem mercadoria a partir de quanto? O menor valor. Vinte reais. A partir de vinte reais ele já tem. O senhor tem cartãozinho? Tem. Tem cartãozinho, ó, gente. Casa de Arreja. Aqui tem promoção, ó. A cada senhora de compra. A cada senhora de compra. A vixa concorra a três prêmios. Olha que bom. Entre em contato com ele. Tá aqui o cartãozinho. Entrega em excursão transportadora também. Entrega também em excursão transportadora, viu? Olha só, gente. É muita, muita, muita variedade, certo? Aqui vocês vão encontrar. Então vem comprar barata aqui em Toritama. De tudo um pouco vocês vão encontrar aqui nessa feira. Tem vários galpão, né? Aqui tem o iShop. Tem o Parque das Feiras. Tem a Feira do Jeans. Muita variedade. Vou mostrar aqui, ó, gente. Vestidinhos, ó. Pra loja de... Ah, de quanto, amiga? Gente, aqui não tem ninguém, mas o preço é oito real, ó. E não tem ninguém aqui, mas já foram-se embora, viu? Aqui acho que ia ser outro preço, não sei. Mas eu vou deixar aqui o nome da marca. Talvez vocês encontrem pelo nome da marca, né? Eles ficam aqui, ó. Bem pertinho aqui, ó. Na entrada do iShop, viu? Ó, quantas variedades eles têm, ó. Só que infelizmente não estão. Eu acho que esse desse box tá... Tá de quanto o vestido? 25, a tatá. 25, GG, né? É suplex, é? É summerplex. Summerplex. GG, 25 reais. Vários modelinhos. Esse é o WhatsApp aqui na frente. Ah, é tudo. Olha só, gente. Aqui é todos os donos. Achei que não tinha o dono tem que ir embora, mas é ele. Tem vestidinho de oito reais, é, que eu vi ali? É. Ele tem peças a partir de oito reais vestidos, viu, gente? A partir de oito reais aqui. Olha que bom. E o GG fica de 25. Eu vou deixar aqui o WhatsApp. É uma ajuda entre no contato. Olha só, gente. Não esquece. Fala que veio através do canal, tá bom? Pra quem veio através do canal, aqui é a loja. Fala que veio através do canal. Não esquece. Peças a partir de oito reais vestido. E esse mesmo dono, né? Eles também têm conjuntinho macaquinho, ó. Muita variedade. Olha os vestidinhos deles de oito reais, ó. Entra em contato com eles, gente. Tem blusas também. Aí fala que vai através do canal. Olha só, gente. Esse vídeo ficou por aqui. Mas ficam ligadinhos que eu vou mostrar mais conteúdo aqui. Vai ter muita novidade aqui de Toritama, viu? Muitas novidades mesmo. Então é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Deixa o likezinho. Se inscreve se não for inscrito. Ativa o sininho. Compartilha. Chama as amigas, a família. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.